Eeeey! Gente, ouçam-me, ok? Esse é um jogo com muita pressão. Fique calmo, fiquem claros nas nossas decisões. E fiquem pacientes, realmente. Nós vamos ganhar essa série e vamos fazer um grupo de stages, mas fiquem calmos, ok? Ok. Eu quero pegar esses, ok, pessoal? Ok, ok. Eles não têm visões. Eu vou te ajudar. Fique cuidado um pouco do Hakan. Mas eu não acho que ele está meia, mas... É um mini-herald, cara. Mini-herald? Eu não acho que eles vão olhar para o Kham, realmente. Eu tenho um bom stack wave, pessoal. Vocês querem uma try bot-side? Eu não tenho 6. Eu deveria jogar para o farm. Vou olhar para o bot-side. Eu vou ser level 6 agora, Kaka. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Jin pode vir ou não? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Eu vou voltar para o mid, pessoal. Boa, galera. Vocês acham que eu posso ir até... Mesmo se eu não sou 6? Sim, o wave é bom. Mas Cyndra vai ter tempo, ok? Cyndra vai ter uma turn. Vocês acham que... Vocês acham que eu posso fazer? O wave é muito fácil. Eu acho que eu estou em nível 6 agora. Ela está indo para o forward, pessoal. Nós vamos na dive bot, pessoal. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu acho que é bom. Eu vou na dive bot, eu vou na dive bot. Agora eu vou na dive bot. Agora ela vai estar indo, ok? Eu não estou na taula. Eu tô na taula, eu tô na taula. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Não está na W, não está na W. Não está na W. Ah, eles estão na 2ª, eles estão na drake. Eles estão no drake, pessoal. Eles estão no drake, pessoal. Vocês estão no drake, pessoal. Eu tenho que me ajudar. Eu tenho que estar fazendo drake. Tá, tá, tá. Eu vou continuar, pessoal. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Você tem E para ele. Esse cara tem tudo, ok? Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu vou tentar tentar, pessoal. Eu vou matar ele. Eu vou te dar a taula. Eles podem ir para o bot. Eles vão na mida, ok? Olha. Hakan aqui. Se Hakan ir na base, você pode ir, ok? Vamos ver aqui, pessoal. Cidra está aqui. Eu ainda estou, pessoal. Focuse na combinação. Focuse na combinação. Focuse na combinação. Focuse na combinação, pessoal. Focuse na combinação. Ai eu estou, pessoal. Por quê? Vou chorar então. Cidra não fleste. Cidra não fleste. Cidra sleepy. Cidra não precise. Cidra está morto. Eu ainda não pilhamos. Eu tenho frente dembre. Eu estou comchten. Eu estou mortos, pessoal. Volte, vai, vai, vai. Eu quero coinos, eu quero lavar. Toqu utilized, comIndra. Eu quero subscription, digging formatação. Peg Anne eu电. Estava bem, gente. Ali, não estava bem. E o titã não estava bem. Cidra não fleste. A gente tava morrendo muito aleatório e eu também tava, velho. Mas, tipo, a gente tava meio hurry de ir nos caras, não. Eu tô morto. DJ. Vamos lá no próximo, galera. Vamos lá no próximo. Minha jogada é o jogo. Tá bem, vamos lá. Eu vou procurar o Pop. Você pode morrer no top 2. Eu acho que o Pop vai estar aqui. Pop está aqui. Ele te olha, Kaka primeiro. Tu sai? Eu vou fazer o tempo, Jin. Ok. Vamos lá no top 1. Eu vou pegar o pink, Pop no top 2. Pop no top 2. Vai no mid. Cassandra vai, galera. Nice, Wizer. Onde vamos? Nós vamos, galera. Eles podem colapsar com vocês. Eu tenho clins, eu tenho clins. Ele me atiu, galera. Pop TP, Wizer. Eu vou também. Eu vou também. Pop não flash. Eu vou atrás, eu vou atrás. Eu vou atrás, eu vou atrás. Vocês, eu vou atrás. Eu vou atrás, Kaka. Kaka, eu vou atrás. Eu não posso lá, galera. Pop, cuidado para o Pop, ok? Eu estou lá, eu estou lendo, eu estou lendo. Eu vou lá. Kaka, eu estou aqui. Estou com uma danada. Obrigado por raqqflash, galera. Deve-se não tem flash. Vem com os trabalhadores. Ok. Espere-me, espere-me. Veja a raqq condição, raqq é super low condição. 10 segundos, meu Utwizer. Vamos jogar slow aqui. Ah, nós podemos jogar aqui ou não? Eu vou jogar Zaya, galera. Zaya não flash, Zaya não flash. Veja a Zaya, quem está Zaya? Lucas André, Lucas André. Zaya não vai Baron, Baron, Baron. Eu vou BTP, eu vou BTP. Eu vou BTP, eu vou BTP. Vamos agora. G1, 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 G1. Eu vou BTP. Deja, 2,2. Acho que vou BTP, eleER nos consegue. Você pode parar de quando. Lá, G1, G1, caralho. Você pode parar da éxálgão. Eu não estou bem. Eu vou abrir esse vídeo, galera. Eu vou abrir aqui, né? Olha, elimina também, galera. Eu vou contar. Eu só tenho uma máquina. Muito cuidado, Zaya, tár. Zaya nãoilli, ok? O flash está bem. Eu cancelo. Não o flash. Eu tento... Eu peguei o Zyano Cleanse. Cuidado. Pope o outro. Eu acho que ele está no back, galera. Isso está no back angle. Vocês não querem a tona aqui? Eu tenho que tomar cuidado aqui também. Eu tenho que tomar cuidado aqui também. Tem um bom drink, Titan? Não, não, não. Gente, eu posso sair daqui. Zyano, 1 HP. Zyano, 1 HP. Zyano, 1 HP no Utwizer. Kassanta, Kassanta está morrendo. Olha essa Zyano jogando LoL. Olha isso aqui. Zyano, 1 HP. Está longe do time. Kassanta está morrendo. Kassanta está morrendo. Kassanta está morrendo. Kassanta está morrendo, galera. Kassanta está morrendo. Quem é, galera? Não, 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 não. Cuidado com o Jin. Cuidado com o Jin. Cuidado com o Jin. Cuidado com o Jin. Vamos nascer, galera. Vamos nascer. GG, galera. GG, 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 GG. Vamos nascer. GG, 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 GG. Farm um damage. Kill ele no flash. Esse cara também. Não flash. Ele é ruim. Beleza. Beleza. Ok. Eles vão no pod ward agora. Eu posso parar. Zyano, mid. Dive mid. Dive mid, Jin. Clash o Q dela, Jin. Clash o Q dela, Jin. Eu estou aqui. Eu posso matar o Zyano também. Eu posso matar o Zyano também. 1-1 para sempre, né, galera? Sim, para sempre, para sempre. O Zyano também está morto. Ah, tem fast? Não, não. Não, não. Acho que não. Não, 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 não. Nice, Kaka. Nice, Kaka. Nice, Kaka. Nice, Kaka. Move mid, move mid, ok, galera? Move mid, too. Uhum. We can look this now to lose, guys. Ok. Have flash, ok? I'm here too, Jin. Porra, Jin, que tu vai falar que tu fez alguma coisa ali? Aí não, né? He died, he died. Nice, guys. Nice, Jin. I wanna go here, velho. Uhum. I need to push the next two, ok? Stay mid, stay mid, Kuri. Stay mid, Kuri. I stay mid, ok, Titan? You're fine? Yeah, yeah, yeah. After this wave, I wanna go home, guys. You can go, you can go. Ok, I have ward. Get the Kano. I have ward. Now there's no ward, guys, ok? We have vision prior now. I have a TP. Rainton, I have a TP too. We can look Sejani. Guys, look Sejani. Look Sejani. Look Sejani. She almost died. Rainton and me both can't go. Nice, Jin. Nice, Jin. O Jinka foi. Aqui, o Jinka buscou. Ok, I'll go back, ok? Se ele não kill, Renekton não flash, Jin. Uh-huh. Tô olhando. Look Renekton. Look Renekton. O Renekton deu o E pra cima sem o... Tem... Tem pegar em nada, tá ligar? Sejani. Sejani die, guys. Sejani die. I'm looking... Mano, aqui... Aqui eu pensei... Antes dessa play aqui... Antes dessa play aqui... Pensei que o jogo tava zaralhado já e a gente ia perder. Mas os caras fizeram assim, ó. Vai. Vocês vão passar. Olha que play horrorosa que esses caras fazem agora, mano. Olha o Varus onde tá. Jinkedo tem TP. O Nautilus tá na puta que pariu. Mano, play bizarra, mano. Mano, os caras fizeram. Uhum. Tô olhando, mano, mas... Mano, play bizarra, mano. Play bizarra, mano. Tô olhando o Renekton, guys. Be careful for Nautilus behind. I'm gonna block him. Renekton? Ok. Sejani die, guys. Sejani die, guys. Sejani die. I'm looking... Luble down, Luble down, Luble down. Nice! We can go Nash, guys. We can go Nash. Drake is not better. I think... Go Drake now, guys. Batalha é melhor, galera. Batalha é melhor, Batalha é melhor, Batalha é melhor, Batalha é melhor. Eu te amo, Kuri. Eu realmente te amo, você me salvou. Ah, Itali, eu estava muito medo. Sim, eu estava. Batalha não é flash, ok? Eu estou olhando para o Renekton. Olha a fronteira, olha a fronteira. É bom, é bom, é bom. Cuidado para trás, pessoal. Renekton, morre, pessoal. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ok, é rápido, é rápido, é rápido. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Eles podem ir. Mano, esse cara aqui estava tentando um... Estava dando dó dele, viado. Mano, ele pulava no meio dos cinco. Em cima do Titã, viado. Eu vou matar esse cara! Tava, não tinha um follow-upzinho, viado. Renekton, morre, pessoal. Calma, 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 calma. Ok, calma, calma. Podemos entrar na base, galera. Podemos entrar na base, galera. Nós devemos ir rápido, Cacau. Eu vou na base, estou procurando a base. Tem garantia aqui, né? Nós podemos olhar agora, com TP atrás, ok? Mas quem quer TP? Eu não posso olhar. Eu quero olhar agora, galera. Olha lá, olha lá. Eu vou em Varus, galera. Varus não tem flash. Varus não tem ulti. Paralelo, não tem um combo, galera. Podemos acabar em Varus. Vamos acabar em Varus, filho. Desse é o Leblanc. Paralelo, não tem risco, galera. O Leblanc que come o cú do Jinquê daqui, viado. Eu não tinha visto ele. Caralelo, olha isso aqui! Caralelo, não tem um combo. Vamos acabar em Varus. E o Leblanc não tem um combo, galera. Vamos acabar em Varus. Minます, né? Vamos acabar em Varus, pai. Vamos lá galera! Amor. 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 Amor pediu. Não... Black, Black... GD, GD, GD... Be calmo, Be calmo. Galera, eu vou com St. Juani. Eu não vou com o兒, galera. St. Juani mora, galera. Ok. GD bate... GD bate... GD bate... Pode se espernear que é GG galera! Vai pra casa! Rital, 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 Rital Eu vou com a bola! Ahhhh! O que não tá rapado pra pé em G2, é brincadeira, deu 5 segundos no final do bronze ocre, falou 5 segundos no final. O Brewster tá parecendo a taça da Champions. É tomar no cu, cara. Pô, a maquininha que o cara tava usando ali de raspar o saco, viado, foi brincadeira também, tá? Alastrou muito, pô.